Novos elementos da Mateses Universal Estes elementos da Mateses Universal diferem muito mais da especiosa conhecida até hoje, do que a especiosa D. Vietê e Descartes diferem da simbólica dos antigos. Será mostrado aqui o método de estender o cálculo geométrico, também aqueles problemas que transcendem a álgebra, conhecida até hoje. Serão apresentadas a síntese e a análise, ou tanto a combinatória quanto a álgebra. A Mateses Universal deve prover um método de determinar algo com exatidão por meio do que se encontra na imaginação. Prover, por assim dizer, uma lógica da imaginação. Desta maneira, daqui se excluem questões metafísicas acerca de coisas puramente inteligíveis, como pensamento e ação. Excluem-se também a Mateses Especial acerca de números, posição e movimento. A imaginação geralmente se ocupa de dois elementos, qualidade e quantidade, ou grandeza e forma. Segundo as quais, as coisas são ditas semelhantes ou dissemelhantes, iguais ou desiguais. E em verdade, a consideração da semelhança diz respeito à Mateses Geral, não menos do que a da igualdade. E daí, fica claro, porque uma Mateses Especial, como a geometria, frequentemente investiga as semelhanças de figuras. Semelhantes são as coisas que não podem ser distinguidas por si, individualmente. Coisas determinadas por semelhantes e semelhantemente são semelhantes. Se duas coisas são semelhantes, então nenhuma outra comparação pode ser estabelecida entre elas, além de uma razão entre si e de uma proporção ou mesma razão entre correspondentes. Semelhanças podem, às vezes, ser conhecidas por grandezas. Assim, semelhantes são as figuras quando seus ângulos correspondentes são iguais. E também quando seus lados correspondentes são proporcionais. Por outro lado, grandezas são também encontradas por semelhanças. Como as grandezas dos ângulos pelas semelhanças das figuras. Pelas grandezas dos números. Pelas identidades das razões. E, por vezes, ocorre quando há falta de uma demonstração prolixa pela via da grandeza, que facilmente se demonstra pela via da semelhança. Como, por exemplo, que triângulos e que ângulos têm lados homólogos e que círculos são proporcionais segundo o quadrado de seus diâmetros. O que, ordinariamente, chamam de comparação de equações nada mais é do que quando se supõe que duas fórmulas são expressas diversamente, mas que são, de fato, coincidentes, donde também as grandezas correspondentes que determinam cada uma delas devem ser iguais, coincidentes. Isso tem lugar não só nas equações, como também nas fórmulas de grandezas e ainda não só nas fórmulas de grandezas, mas também em quaisquer outras fórmulas. Como se letras designassem, não grandezas, mas pontos. Pois a combinatória, ou doutrina das fórmulas, é mais geralmente uma logística ou doutrina da grandeza. Mas muito diferem as coisas e têm a mesma razão daquelas que têm a mesma relação. Exemplo. A relação do seno e do cosseno é a mesma para o ângulo de 45 graus que para qualquer outro ângulo. Ora, uma razão é uma relação simplicíssima. No cálculo das grandezas, devem ser consideradas as operações e as práticas para a solução do problema. As operações consistem em adição, subtração, multiplicação e divisão, cálculo de potências ou de fórmulas e extração de raízes, descoberta de números absolutos e logaritmos, construção de séries e tabelas, investigação de chaves e soma e diferença de séries. E quando muitas coisas ainda restarem, elas podem ser compreendidas por estas duas operações gerais. Dada uma propriedade da coisa, encontrar sua origem ou construção. E dada uma operação por grau, encontrar uma operação por assalto ou compêndios. Disso fica evidente que algumas operações são sínteses, como adição, multiplicação, construção de potências, fórmulas, séries e tabelas. Outras são análises, a saber, subtração, divisão, extração de raízes, descoberta da origem ou chave. E também, até onde possível, compendiosas. As operações, às vezes impossíveis, dão origem a objetos cuja construção é possível ou cuja interpretação se encontra na natureza. Números negativos Quando alguém deve mais do que tem Fracionários incomensuráveis Imaginários Essas duas últimas espécies provém da extração de raízes impossíveis. Exemplo A interseguição de uma reta e de um círculo Mas muito há entre as quantidades imaginárias ou impossíveis por acidente E as absolutamente impossíveis que envolvem contradição As imaginárias podem ser comparadas com quantidades infinitas e infinitamente pequenas que surgem da mesma maneira. Exemplo Exemplo O ponto de interseguição das duas retas, que se torna paralelas, se torna imaginário, vai ao infinito. E assim, as imaginárias, tem uma utilidade notável, tanto nas cônicas, quanto aqui e ali, em outros assuntos, para encontrar construções universais. Em verdade, ocorre que quantidades incomensuráveis reais podem ser vistas na natureza. Elas são ou algébricas ou transcendentes. O método de resolver problemas é ou sintético ou analítico. Um e outro Ou por assalto ou por grau É sintético ou combinatório Quando percorremos outros problemas e incidimos, por fim, no nosso E a isto se refere o método de ir dos problemas simples aos compostos. É analítico quando, começando do nosso, regredimos de maneira a chegar às condições suficientes para o resolver. Ainda, que esse regresso seja, pelo menos em partes, um progresso ou uma síntese artificial em relação à incógnita. E também na análise, por assalto, quando começamos a resolver o problema, sem quaisquer pressupostos. Do mesmo modo, também a síntese é por assalto. Quando, começando dos princípios, percorremos tudo o que é necessário até o nosso problema. Mas a análise é por grau. Quando reduzimos o problema proposto, há um mais fácil. E este, novamente, há outro mais fácil. E assim por diante, até que chegamos àquilo que está à disposição. A solução por lugares tem relação com esta análise, quando, com efeito, a incógnita deve ser encontrada em duas séries, ou lugares. Pois o término comum, ou interseguição, dará o que foi procurado. Obrigado. Obrigado.